Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely A girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes Ah, when she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes Ah, oh, but they watch her so sadly Oh, can't they tell her who loves her? Yes, he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at he Tau and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, she smiles, but she doesn't see The girl from Ipanema goes walking The girl from Ipanema goes walking Come andnement goes walking Who can do that? The girl from Ipanema goes walking Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.